Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e comunicar a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre mudanças, alterações que estão acontecendo aí com frequência, né? Essa questão da migração, volta e meia a gente vai ter que estar fazendo agora nova busca. Esses canais, eles sofreram alteração aí de frequência, mudaram, você pode estar deparando com eles aí sem sinal. E eu vou mostrar para vocês agora quais foram esses canais que sofreram alteração na data de hoje, hoje dia 15. Mas antes você que está me vendo aí, já deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembra que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Além de receptores, a Bahia Eletro também trabalha agora com as caixinhas box. Vocês podem estar entrando em contato no 71999785128. É entrega garantida para todo o Brasil, Bahia Eletro. Bom, pessoal, então vamos lá para este comunicado de alteração de frequência que houve, tá? No Staron D2, vejam lá. Bom, meus amigos, está aí a alteração que teve nesses três canais. Eu sugiro que você faça uma nova busca aí no seu aparelho, tá? Foram esses canais que sofreram alteração aí na frequência, a 12.480 vertical, 12.440 e 12.280. No caso, USB-T, Band HD, USB-T, Band HD e também RBS TV de Porto Alegre HD, lá do Staron D2, o 70W. Sofreram aí alteração na frequência no dia de hoje, dia 15. Essa informação, ela foi publicada aí pelo Marcos Antônio, diretamente lá do portal BSD. E eu estou aqui passando para vocês, trazendo essa informação em primeira mão. Bom, então está aí, como vocês viram, esses canais, eles tiveram alteração de frequência. No caso, o SBT-HD, a Band HD e o RBS de Porto Alegre. Esses canais tiveram alteração na frequência. Eu sugiro que você faça uma nova busca no seu aparelho. Com essa questão agora da migração, pessoal, volta e meia, a gente vai ter que estar fazendo aí uma nova busca. Eu até sugiro você fazer uma busca de 7 em 7 dias aí, né? Porque muitas coisas estão acontecendo, então faz uma nova busca aí. Pode estar entrando novos canais da migração e aí alterando também frequência aí da própria operadora. É isso, faz uma nova busca para você manter o seu aparelho atualizado aí, a questão dos TPs. Tá bom? Acontecendo, a gente mantém vocês aqui informados e atualizados com tudo que acontece no mundo dos alternativos. Um forte abraço a você que ficou até agora me assistindo e a gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau.